Olá, Cassiano Bittencourt pelo Abertura de Mercado. Bom dia para todo mundo. Bem-vindos ao Abertura de Mercado do Investir com Sim. São 8h36 da manhã do dia 3 de janeiro de 2023. Eu começo com um disclaimer, o que eu falo aqui nada mais é do que a minha opinião sobre investimento, a forma como eu invisto. Não é de qualquer modo, forma em geral, indicação de compra ou venda de qualquer ativo do mercado financeiro. Isso dito, passamos para iniciar com o fechamento do dia anterior. Um fechamento bem pressionado e com volume baixo. Mais bravatas feitas pelo presidente eleito durante os discursos de posse, durante o final de semana. Falas como que o teto de gasto é uma estupidez, o que obviamente não passa uma tranquilidade das maiores no que tange à segurança com controle fiscal. Mais do que isso, chorou três vezes durante os discursos. Volto a reforçar, deve ser andropausa, aquilo ali não faz sentido, não consigo entender esse desequilíbrio emocional todo. E mais relevante, a prorrogação dos subsídios dos combustíveis. Não porque tem um efeito fiscal, esse não é propriamente o ponto nervoso ali, mas por ter esvaziado o poder do ministro da Fazenda, recém indicado, empossado na segunda-feira, então pouco depois. Justamente que na segunda-feira fez um discurso ali bem positivo, num direcionamento muito mais vinculado à racionalidade fiscal, ao controle de contas, mas que acaba tendo o poder esvaziado pela canetada antecipada. Dado que a canetada foi dada pré o Haddad ter assumido como ministro da Fazenda, tem todo um argumento aí que dá para se fazer de não tinha mando ainda, então tecnicamente não foi desautorização, mas por favor. É o tipo de coisa que mostra, dá uma ideia da possibilidade de a gente ter um ministro da Fazenda, da Fantoche, que já é um cargo que o Haddad assumiu há bastante tempo, acho que o posicionamento dele foi positivo, do Haddad, mas a gente tem que ver como é que fica essa dinâmica. Então a grande questão nesse momento não parece ser o direcionamento do ministro, o Haddad foi uma surpresa positiva na forma como ele vem falado, tem que ver o que vai ser feito, mas na forma como ele tem falado, na forma como ele tem se colocado até o momento uma surpresa positiva, a questão agora é justamente se ele vai ter autonomia ou não. Inclusive a Tebet, que a gente comenta aqui depois, também com a mesma questão e aí com um pouco menos de tranquilidade no que tange ela a ter autonomia. De qualquer forma, ainda muito desespero no mercado, não só pelo derretimento excessivo, mas também por ser generalizado, então não é só com ativos que reagem mal nesse cenário, em geral, uma vez que o cenário de dólar alto, por exemplo, e o Brasil pressionado, acaba favorecendo ativos como Minerva e Klabin, especialmente Minerva, que tem ali uma pressão negativa na rouba, e o aumento do dólar consegue fazer a gente ficar mais competitivo lá fora, e mesmo assim Minerva, por exemplo, caindo e Klabin ficando estável. A Gafisa, que a gente citou em outros vídeos, fechou com 43% de crescimento, não vejo muita fundamentação para isso, acho que é muito mais um movimento especulativo, que acho que vai queimar algumas pessoas nesse processo como um todo, mas eu não acompanho ativo de perto, então não é algo que eu consigo aprofundar aqui nesse momento, volto a reforçar, sou uma pessoa só, faço o que eu posso com o que eu tenho aqui. Passando aos acontecimentos, a Marina colocando o acordo do Mercosul com a União Europeia como prioridade, o que eu vejo como muito positivo, dado justamente que a parte ambiental ali é o que acaba sendo usado como desculpa para atrasar esse acordo, que deve abrir um mercado bem positivo para a gente, especialmente no que tange o agro, e deve baratear bastante coisa que envolve tecnologia, como veículo importado, por exemplo, está focando justamente na resolução dos problemas que travam o acordo. Então assim, volto a reforçar, mais uma que eu não esperava, Marina atuando positivamente, especialmente se a gente considerar que o Haddad semana passada comentou que a entrada para o CDE pode ser algo repensado, então assim, bem positivo aqui o movimento da Marina, focado ali de fato no que interessa. O Haddad reforçando que não vai aceitar resultado fiscal pior do que eu esperado, focando justamente em demonstração de sustentabilidade e finanças públicas, que foi o que foi comentado aqui no começo, quando estava comentado o fechamento da segunda-feira, está reafirmando justamente o compromisso com a cora fiscal ainda no primeiro semestre, o que como retórica bem positiva, vamos ver para onde isso vai, mas vai no contraponto justamente do que foi feito pelo Lula, ainda com aquela desculpa de ele ainda não havia assumido, ele foi assumido segunda-feira, mas assim, algo a se pensar aí. Petrobras com redução de preço de querosene de aviação em 11,6%, afeta diretamente as operações de aviação, a gente tem a Azul, Azul 4, com o terceiro trimestre de 2022 analisado no canal, e isso aqui é uma parte que é relevante para a sobrevivência da operação médio e longo prazo, então acaba sendo bem positivo, junto disso a gente teve a ministra do turismo falando em querer reduzir passagem, mas daí eu não sei o quanto ela tem ali capacidade de dar uma canetada e reduzir passagem, isso não sendo feito na base da marra, a gente tem um espaço maior para repasse de preço e ganho de margem das operações de aviação. A Tupia, com o encerramento de acordo de acionistas entre Previ e BNDES Paro, que abre espaço para nova configuração no que tange mando da operação, nada específico, nada apocalíptico, mas algo para prestar atenção para quem é acionista, a aliar também com o encerramento de acordo de acionistas, neste caso entre o fundo e os médicos fundadores, também abrindo espaço para reconfiguração de controle, duas questões para observar para quem está vinculado aos ativos. PMI, ou Purchase Management Index, Industrial do Brasil, basicamente uma medida de investimento na indústria, de avanço, de movimentação, de aquecimento do setor, ficou estável mês a mês, então dezembro versus novembro, de 44,3 para 44,2, então ainda em contração, o da China recuando de 49,4 para 49, levemente em contração, muito próximo dos 50, lembrando, acima de 50 pontos, expansão, abaixo de 50 pontos, contração, e aí o mais ou menos é justamente da distância que se está dos 50 pontos de PMI. No que tange geopolítica da energia, com o conflito na Ucrânia, a União Europeia cortou 90% da importação de óleo, de petróleo russo, em 2022, o que mostra capacidade efetiva de redução de consumo, e a exportação de gás natural da Rússia para outros países, caíram 45,5% quando eu penso excluindo o bloco soviético, e aí bloco soviético entre aspas aqui, porque não existe mais a União Soviética, mas pensando nos países que compunham aquele bloco e que hoje são países soberanos. Mostrando justamente a efetividade das medidas e sanções tomadas, ainda que com alguma dificuldade de fazer no estrangulamento total, numa direção positiva, que mostra justamente a capacidade de manter, especialmente com a queda agressiva que a gente tem tido, dos preços de gás natural na Europa, mostra justamente a capacidade deles de de fato sufocarem a Rússia dessa forma. A C&A obtendo autorização para operar crédito direto, então deve ter a própria operação financeira dela, ela cortou com o Bradesco, se não me engano, há algum tempo, está casado com o que ocorre em várias outras varejistas de moda, caso de Guararapes, Loja Zener, por exemplo, que estão no portfólio, está o terceiro trimestre de 2022 da C&A analisado no canal. Então, para quem quiser dar uma olhada, acho que é um movimento interessante, acho que, como a gente viu na Loja Zener, por exemplo, quem começa a fazer isso acaba tendo um aprendizado, um período de aprendizado ali, até conseguir lidar bem com essa parte de operação financeira, o que pode vir a ser algo que venha a afetar ali negativamente uma contra a outra, mas acho que se for feito de forma parcimoniosa, eles conseguem abrir uma operação financeira que é interessante para a operação. Maduro declarando que a Venezuela está totalmente preparada, ele está totalmente preparada, entre aspas, a fala dele, para retomar a relação com os Estados Unidos, o que pode gerar aumento de oferta de petróleo, possibilitando um aperto ainda mais forte na Rússia, o que é positivo no que se reflete na longevidade da guerra, quanto maior o aperto eu consigo fazer, mais difícil fica de manter aquilo médio e longo prazo, e arrefecimento dos preços de petróleo, positivo para pressões inflacionárias mais brandas, dado a relevância dos estoques, não é estoque, mas das reservas de petróleo na Venezuela. Exportação de carne bovina com crescimento ano a ano, 25,9% quando eu falo de volume, 2,6% quando eu falo de preço médio por tonelada e 29,1% quando eu falo de faturamento. Então continuidade positiva para Minerva, especialmente com a rouba comprimida. Na continuidade dos financiamentos do BNDES, que a gente comentou aqui na abertura de mercado, eu não sei qual foi, porque, convenhamos, é difícil decorar qual é qual, mas a gente tem aí mais um financiamento do BNDES para a operação de capital aberto, rumo ao Rail 3, fechando financiamento para automação de trens em R$ 686 milhões, então nada irrelevante. E mais uma dessas operações que a gente continua observando agora, já com a abertura do novo ano. O Reino Unido e a França restringindo o passageiro da China pelo Covid, adicionando ao movimento dos Estados Unidos, ainda não como União Europeia conjunta, especialmente o Reino Unido não fazendo parte, mas a França ali tomando decisão unilateral, como era a intenção. Então, algo para a gente acompanhar justamente qual é, quais são os reflexos do fim do Covid-0 na China. Multiplan, não concluindo a compra de um shopping BH, quando conclui algo que é divulgado, é normal, aqui eu acho que vale a pena dar uma olhada no que está acontecendo para quem está na operação, dado que não foram dados motivos para não concluir a operação e, assim, não é o natural, certo? O natural é você declarar a compra, divulgar a compra e levar até o finalmente, né? Aquela parte do concluído, a compra de não sei o que, é muito mais para a finalização do processo do que propriamente algo que a galera espera que não aconteça. Então, algo para se olhar. A Multilaser, antiga Multilaser, com a eleição do presidente do conselho, está resolvendo aquele momento Game of Thrones que a gente teve tempos atrás aí, que o dono da operação basicamente tomou o poder e chutou todo mundo para fora. Então, jogo que segue, nada para ver aqui, mas algo que a gente pode ter justamente noção da continuidade do que vem acontecendo, a Receita Federal reduzindo a multa sobre a incorporação da CETIV pela B3 para 273,5 milhões de reais. Redução, por mais que seja o valor grande, redução é sempre positiva, uma vez que a multa tinha sido dada, aquilo ali em grande parte já tinha sido incorporado no preço do ativo, certo? A Tebet, a Tebet Simone Tebet, a nova ministra do planejamento, vem sondando pessoas de mercado justamente para cargos de segunda escalão no planejamento, movimento positivo, mas dentro do esperado, ninguém esperava que ela fosse pegar gente política do PT. O foco aqui também é justamente na autonomia que ela vai ter e na relação que ela vai ter com o Haddad. O Lula alterando a atribuição da ANA, a ANA, a Agência Nacional de Águas e Saneamento, do que tange participação em regulamentação do setor, que vai justamente de encontro de uma forma negativa ao marco do saneamento, gerando insegurança no setor, me mantendo ainda mais afastado por hora de Sanepar, Copasa e por aí vai. Ainda é cedo para avaliar as consequências, mas o próprio fato de ainda ser cedo para avaliar as consequências é justamente o que faz com que a gente veja uma situação aqui bem negativa para tocar nesse setor, nesse momento. A Petroreconca recebeu incentivo fiscal para algumas subsidiárias que operam alguns polos, 75% de redução no IRPJ, no Imposto de Renda da Pessoa Jurídica por 10 anos, o que acaba sendo positivo, não sei o quanto previsto isso era pela operação, mas bem positivo a redução de oneração fiscal. E por último aqui o ministro de Minas e Energia falando justamente em refinarias como foco, a construção de refinarias, a expansão de refinarias, o Alexandre Silveira. A gente já viu esse filme e a capacidade do governo nesse quesito, desse governo especificamente, Passadina, Abreu e Lima e por aí vai. Então acho que é uma péssima ideia, não acho que eles conseguem fazer isso, acho que isso deveria ser vinculado à iniciativa privada, mas assim, antes de jogar a pedra vamos ver qual é o planejamento, qual é a ideia disso tudo, justamente para entender como eles vão tocar isso aqui. A gente se surpreendeu com o Haddad, por que não a possibilidade de ter mais de uma surpresa aí, certo? No que tange ativos que eu estou observando mais de perto com base em ontem, a Zemp com a queda agressiva, Zemp antiga Burger King, com a queda agressiva começa a reduzir aquela subida recente, colocando em posição cada vez mais interessante o ativo, Guararapes com descasamento completo na queda de 8% no dia de ontem, então assim, é um ativo que está indo muito bem, não faz qualquer sentido daqui, o preço está consideravelmente abaixo do momento trágico da pandemia e convenhamos, mesmo o Lula fazendo esse escarcel todo, nada se compara a todas as lojas fechadas, certo? E Mega Omega Energia, o ativo em setor muito seguro, com custo de financiamento competitivo, grandes fontes de geração de capital para poder investir no futuro, inclusive pela Ectis ali com o aumento de capital, não justifica qualquer continuidade nessa queda que a gente tem visto há bastante tempo, tá? Lembrando sempre, não trago a pessoa amada, mas estou sempre no Instagram tirando dúvida de vocês, quem quiser, só manda mensagem, nenhum problema, vamos divulgar o canal e vale lembrar que quem aprende a pensar bolsa opera com o melhor detalhe, um grande beijo a todo mundo, hoje no final do dia a gente tem os seleções da live de ontem e vida que segue, amanhã a abertura de mercado e vamos embora, tá galera? Um beijo enorme para todo mundo e um bom dia e bom mercado para a gente, vamos embora, valeu!